Oi pessoal, bom dia! Começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, agora eu vou sair de casa. Vou pesquisar, gente. E eu não sei se eu vou comprar hoje ou amanhã a minha TV, né, que muita gente falou para mim comprar. Vou pesquisar hoje, gente, porque assim, muita gente falou que quando eu fosse nas Casas Bahia era para me filmar. A Casas Bahia é nova aqui na minha cidade, ela não tinha, tá bom? E eu vou lá pesquisar os preços. Vou deixar, gente, olha só um tanto de tarefa, das três crianças. Vou deixar essas tarefas na escola. Não tenho facença nenhuma, gente, para ensinar, mas tem que ensinar, né? Não vejo a hora das aulas voltar. E aí, gente, estou esperando o Carlinho, né, que eu vou pedir ele para me levar no carro. Carlinho, gente, que eu falo aqui nos vídeos, é o meu irmão, tá bom? E aí, pessoal, vou lá pesquisar os preços das TVs, gente. Eu quero uma de 32 polegadas, porque assim, vou dar entrada. Aí, como você já disse, amor, você vai lá, dá a entrada, tira a TV e eu pago as parcelas. Ele falou, aí quando eu receber, eu já começo a pagar as parcelas. E aí, eu estou indo lá olhar, tá bom? Vou levar vocês comigo. Gente, assim, eu nunca tinha comprado, porque vocês lembram que eu tinha uma TV? Gente, mas ela ficava ligada, os meninos não assistiam, os meninos nem ligavam para a TV. Eles têm celular, eles ficaram mais no celular. Era por isso que eu nunca tinha comprado, mas eu vou olhar lá, tudo certinho, tá bom? E vou gravar para vocês. Gente, olha só que coisas mais lindas aqui na casa dos aí, ó. Ai, estou pensando nesse fogão. Tu vai comprar desse, é? Eu já estou gostando. Vai geladeiras, também estou precisando de uma. Carlinha, essa é linda, ó, Carlinha. Não, eu acho bonita, Jane, porque é baixinha, eu gosto de coisa pequena. Bonita, ó. Fez essas aqui, ó. Gente, olha só, essa geladeira aqui, meu irmão comprou uma dessa. Muito linda, né? É nova essa cidade aqui. Ou, essa loja aqui na cidade. O preço também. 5 mil, Carlinha. Meu Deus do céu. Ele parcelou, mas é dessa aqui a geladeira dele, ó. Ficando as parcelas que ele disse que dá conta de pagar, Carlinha. Até... Agora, se eu vou mostrar aqui, gente, a televisão, tá? Acho que a televisão, tá? Meu irmão tá ali, ó. Com a Cybele e o Filipe. Gente, olha só. Essa aqui tá 1.499. Eu acho que vai dar certo de eu tirar. Hoje ainda, não sei. Tô orando pra Deus que dê certo. Essa aqui tá 1.700. Olha essa daqui, gente. Quase 3 mil, mas olha o tamanho dela. É a casa das Bahia aqui, viu, gente? Olha os férios de passar. As cafeteirinhas. Opa, e aí, família, beleza? Ô, família, você quer ter o conhecimento das ruas de São Paulo aí, ó, e pontos turísticos? Entra no canal Dom Nas Ruas, um canal informativo pra você aí, ó. Você quer ter vários conhecimentos aí, ó. Dom Nas Ruas. Vem comigo, vem com o Dom. E vamos que vamos aí, ó. Bora que bora aí, família. Ah, se inscreve no canal aí, ó. E já aproveita e já compartilha com todos os seus amigos aí. E vamos pra rua de São Paulo aí, ó. Rua dos Interiores, Rodovia e vários pontos turísticos aí. Quero você comigo, beleza? Pega na minha mão e vamos embora. Fui, valeu, tamo junto. Olha, gente, as caixas de som. Que lindas. Bem pouco. Aquela linda, né? É a data ali também. Nossa, que linda. Meus amores, eu tô na ria pra falar com vocês. Então, como vocês viram, gente, eu fui na loja, né? Pra poder tirar a televisão. Mas, gente, infelizmente hoje não deu certo, né? Falei pra vocês que eu ia vir aqui falar pra vocês se desse certo ou se não desse certo. Infelizmente, hoje não deu certo, gente. Porque, assim, o meu irmão, eu ia tirar o nome do meu irmão, né? Porque os meus escórios, eu acho que é isso que fala, gente. Os meus pontos lá do meu CPF, eles são baixos, né? E aí, o meu irmão tinha pedido o cartão, né? Pra ele tirar a geladeira dele lá. Só que ainda não tinha chegado. E, gente, pra comprar no... Acho que é no crediário que fala. Ela triplica o valor, sabe? De mil e pouco, ela ia pra três mil e pouco. Né? Então... E tinha que dar uma entrada bem, assim... Bem acima, né? Do que se não fosse, gente. Né? E aí... Eu preferi, né? Deixar mais pra frente. Porque agora esse valor ia ficar muito, muito, muito pesado mesmo, gente. Mas, pra frente, assim, por esses dias aí, né? Porque eu e o César vai receber. E a gente vai ver se dá uma entrada maior, gente. Pra ela não ficar tão... Com muitas prestações, sabe, gente? Porque, assim, com o cartão que o meu irmão fez da loja. Que ainda não chegou. Ia dar de tirar e não ia pagar tanto. Ela ia sair por mil e pouco. Que não eu mostrei pra vocês. Isso aí é por mil e pouco. Seu cartão, gente, no crediário, ela ia subir pra três mil e pouco. Então, não deu certo. Mas é isso, gente. Eu vou continuar o vídeo. Vou fazer uma jantinha pra mostrar pra vocês, tá bom? A gente é bem especial. Vai esperar os pesados. E é isso, gente. E... Vamos lá. Tô esperando só que eu chegar aqui do supermercado. Que eu pedi. Tá bom? Aqui é tanto calor, gente, que quando cai chuva, assim, ó, parece um passarinhozinho. Vou fazer uma chuva. Ok. Vamos pagar aqui, novo. Vamos lá. Vamos lá. Vou fechar a chuva. Ok. Um, dois, três. Um, dois, dois, três. Vai tá certo. E aí, já. E aí, já. Eu gostei mais, né? Eu gostei. Eu não vou levar a chupa. Eu vou levar a chupa. Eu vou levar a chupa. Ele dá. É a primeira vez que eu vou levar a chupa. 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 Gente, eu comprei essas coisinhas aqui no mercado. Porque eu quero fazer uma jantinha, gente. Eu tô com tanta vontade de comer arroz com calabresa. Pedi uma coca, né? Bem gelada. Eu peguei um arrozinho aqui, gente. Porque eu vou fazer compra e meu arroz tá acabando. Aí eu só peguei um pequenininho mesmo. O milho pra poder fazer. Aqui duas calabresas e uma caixa de chocolate. Toda vez que eu compro alguma coisa no mercado, eu compro uma caixa de bombom. Porque o menino ama. Aí é isso, gente. Minha casa tá arrumadinha, ó. Eu já limpei, lavei louça antes de ir pra rua. Ó a minha cama. Não vou mostrar os meninos, porque eles tão... A maioria tá só de saia, sem blusinha. Tô tá arrumadinha. Ó, limpei todinha. É isso, gente. Agora vou fazer a jantinha aqui com vocês. Só sei que sei e corta. Gente, eu vou fazer aqui minha janta, né? Aí, pessoal, eu vou triturar um pedaço desse... Aqui tem só um pedaço de tomate, porque como vai ser um arroz mais temperado, né? E eu vou botar alho. Eu não gosto, gente, de botar cebola em arroz. Armini, eu tô aqui bebendo refrigerante. Então, tá bom, filha. Então eu vou triturar alho e tomate, viu? Porque eu não gosto de colocar cebola em... Felipe, abaixa um pouco o celular, filho. E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto